E aí galera, beleza? Vamos ver como é que se instala o Reverberate. Vamos aqui na minha pasta plugins, aqui, Reverberate, vamos aqui, ok, setup, continuar, concordar, continuar, instalar, colocar a senha, instalar, instalando, ok, instalou, vamos aqui, vamos abrir o DMG, beleza, vamos abrir aqui, agora vamos gerar o código, beleza, ele salvou aqui ó, licença, beleza, vamos fechar, fechar esse, esse, abrir o ProTools, Beleza, vamos abrir uma sessão aqui, ok, vamos abrir aqui, pelo BlueCats, fechar aqui, fechar aqui, aqui no plugin, VST, Reverberate, Open, Ele abriu, beleza, como que a gente ativa ele? Vamos vir aqui ó, ele está demo 30 dias, vamos vir em licença, e está na mesa, ó, a licença, Open, foi ativado, Beleza, qualquer coisa, vai estar aqui embaixo nos, as minhas redes sociais, qualquer coisa só dá um toque, beleza, qualquer dúvida, estamos aí, valeu. Obrigada. Obrigada. Obrigada.